Salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo de loja, temos aqui mais um dia aqui para atualizar essa loja aqui do Fortnite Tomara aí, torcendo para que venha coisa top na loja, já vai atualizar, atualizado com sucesso no topo aqui nós temos Continua aí o pacotão turma do tinteiro aí na loja, gente, pacotões aqui por dinheiro veio para o topo, não sei porquê Mas provavelmente tem algum pacotão novo, vamos ver, não né rapaziada, nada mudou, esse pacotão já estava aqui? Eu não sei rapaziada, mas tá aí, se não tiver, tá aí a corde forte junto com o presságio e a skin da Ark da Isom Gente, essa skin é linda demais, maravilhosa, acho ela muito top, aqui a capa dela, esse pacotão aqui completa aí Três skins totalmente diferentes, né, que essa daqui é sombria, essa é de fogo e na verdade essa é sombria, né Essa daqui é tipo do cubo Kevin, mas é isso aí, vamos ver o que tem na loja em destaque Bruxa surfista, vindo para a loja, skin tri-hard, picareta dela por R$800 Nós temos o pacotão do Mia Múscula Animado por R$1.700 A skin dele com um gesto aí, R$1.400, o gesto embutido Da hora, da hora, picareta por R$800 e tem a música dele aí também por R$200, ok? Continuidade nós temos etérea, a elfa sombria aí por R$1.200, picareta por R$800 Vem também dinamo junto com aqui o Fúria Mascarada, que é o pacotão Lucha, Lucha Livre Tá aí o picareta, também tem asa delta libre, é isso aí rapaziada Aqui nós temos as skins chinesas, né, que ainda continuou na loja, muita coisa Na loja diária nós temos aqui especialista em primeiro ataque, eu acho que é isso Temporada 1, skin extremamente old, tá aí voltando para a loja junto com Marjó e Munição por R$800 Picareta escorpião marinho por R$500 e açúcar na veia por R$500 Animadasse aí, o cara com açúcar na veia Águia e palmas lentas por R$200 É isso aí rapaziada, muita coisa continuou na loja Mas vamos ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo Ahn, nope Pacote É isso aí rapaziada, essa loja de hoje, vocês curtiu? Se curtiu já deixa o like para fortalecer e não esquece a bendita tag aí para isca, beleza? Muito obrigado a presente de cada um de vocês, falou, valeu e fui!